A gente vai fazer um suco fantástico de melancia. Melancia é maravilhosa, né? Hidrata nosso corpo, é rica em vitamina A, vitamina C, vitamina B6 e ela também pode funcionar como Viagra natural, sabia? Porque a melancia, principalmente a parte branca e as sementes, é rica em citrulina, que é um vasodilatador, então vai dar aquela força, te dando aquela disposição. Para fazer o suco afrodisíaco de melancia, a gente vai precisar apenas de melancia. A gente vai cortar em pedaços para bater no liquidificador junto com os caroços e essa parte branca da melancia. E como a melancia é docinha, a gente não precisa acrescentar açúcar. Como ela tem muito líquido, não precisa acrescentar água, é apenas melancia. Agora, se você quiser dar um gostinho refrescante ao suco, você pode acrescentar umas folhinhas de hortelã, que além de ser um antioxidante maravilhoso, vai dar um gostinho especial ao suco. Música 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 Música